É igual quando você só consegue explicar em inglês alguma coisa, porque tem alguma expressão, alguma coisa assim, que você só sabe dela do sentido em inglês. Aí você fala assim, cara, como é que eu vou explicar isso em português? Porque é tão cultural que você não sabe como passar a cultura de lá pra cá da frase que você vai passar. Cara, em inglês, principalmente em termos técnicos de informática, você aprende, não tem como traduzir pra português sem falar uma frase gigante. Porque você aprendeu primeiro em inglês, aí fica estranho. Aí você não sabe como que é um sinônimo em português. Você sabe o conceito, mas não o sinônimo da palavra, até porque umas nem existem. Eu tenho uma pergunta muito válida. Como a pessoa pode esquecer do próprio idioma de nascença dela, que ela desencunha o primeiro idioma dela por muito tempo? Porque é o seguinte, ela pode passar anos e anos sem praticar o idioma. Então, por exemplo, eu, se for aprender, por exemplo, o turco, aí eu vou pra Turquia, eu faço anos e anos sem entrar em contato com alguém que fala português. Só que, porém, eu vou parar de pensar em português. Sim. Porque a gente tá todos os dias adquirindo português. Nesse exato momento que você tá compreendendo o que eu tô falando, você tá adquirindo português. Você para de compreender coisas em português, você também para de adquirir o português e com o tempo você esquece. Porque, o que parece, tem vários casos. Se chama Language Attrition, que mostra, tipo, o caso de gente que vai para os Estados Unidos, saiu, sei lá, Índia já fala inglês, né? Vamos pensar outro. Vou supor, da República Tcheca, vai para os Estados Unidos. Quase ninguém fala tcheco nos Estados Unidos. Só se tiver uma comunidade bem minúscula lá. E a pessoa fica lá. Aí, ela esquece a língua nativa e o inglês vira o primeiro idioma. E ela permanece com o sotaque. Porque o tcheco... Se chama Language Translator. Tipo assim, você transfere coisas da sua língua nativa para o segundo idioma. Isso é quase inevitável. E tem também o fossilization, que é quando você meio que fossiliza o negócio. Fica... Aí, tipo... Então, vou fazer uma explicação mais simples, eu acho. Eu vou para um país que fala inglês, vou morar lá e eu vou esquecer o português. Pronto. Assim, eu posso estar com as contas com base da minha família. Eu tenho uma irmã que ficou um tempo nos Estados Unidos, depois na Holanda. Assim, eu acho que o cérebro, eu sei que parece meio óbvio, mas ele não é bom. Se você não começa a usar um idioma, ele acaba deixando de lado. Então, você não está revisando aquelas palavras que mais aparecem. Não quer dizer que você vai deixar de aprender o idioma, mas você vai ter que ter um esforço constante para relembrar. Mas não vai ser tão difícil reaprender, entre aspas. Na verdade, você vai reativar. Por exemplo, se você ficar uma semana, duas semanas, provavelmente você já vai ter um nível AOK. Eu falo isso porque minha irmã, ela ficou um ano e pouco nos Estados Unidos, depois na Holanda. E em português, ela diminuiu um pouco. Eu percebi, tipo, toda hora que estava falando, eu esqueci a palavra simples, copo, mesa, chão. Um monte de palavras simples, assim, que a gente usa no dia a dia. Só que depois de um tempo, quando ela ficou aqui, já não percebi essa questão aí. Então, como você não usa muito português, se você mudar para um país e não ler nada em português, não assistir nenhum vídeo em português, não, sei lá, consumir nada em português, provavelmente você vai começar a deixar de pensar em português também. Então, automaticamente, você vai deixar de lembrar dessas coisas, né? Porque o cérebro, ele acaba priorizando as coisas que você mais usa, né? Para lembrar. Justamente por isso que a gente acaba aprendendo o idioma. Porque você fica consumindo tanto esse idioma, você sonha nesse idioma, e o cérebro acaba entendendo o que é importante para você. E daí ele acaba fixando essas coisas mais profundamente. Por isso que eu sou meio contra em aprender, sei lá, vários idiomas somente para aprender. Não, você tem que aprender os essenciais que fazem você adquirir o idioma a cada dia. Por exemplo, o inglês, o espanhol, tem vários recursos para aprender. O próprio alemão, embora seja um pouco mais difícil. O francês. Só que eu não sou tão a favor assim do francês, né? Porque eu tenho algo totalmente contra a França. Algo totalmente político. Eu não gosto da França. Mas eu tenho aversão à França por várias questões históricas. Eu tenho aversão à França por várias questões. Principalmente quando se fala de política, algo de história. O único francês que prestou era Blaise Pascal e o resto. Brincadeira. É, é isso aí. O Zé Popeus, cara, inclusive tem um suíço, né? Que ele é marido da cunhada da minha irmã. Se você quiser ofender ele, é só você chamar ele de francês. Há várias coisas e pesquisas dizendo que a França criou o racismo moderno que a gente tem hoje. Várias pesquisas falsas. Ah, a França criou um monte de coisa ruim. Positivismo. Sim, sim. Positivismo. Positivismo. E pior que os alemães são o pessoal mais, gente boa, mais querido assim na Europa. E os sussurros são o mais odiado. E por conta da história a gente... Os alemães teriam o nazismo e mesmo assim não são tão odiados por mim como os franceses. Olha o seguinte, o Brasil ele foi fundado por também partes e raízes alemães, né? A gente tem literalmente... O Brasil ele usa mais a cor da Alemanha do que a própria Alemanha. Porque a gente usa o amarelo da casa dos Habsburgos. Verdade, né? Enquanto a Alemanha não. A Alemanha usa o preto da Prússia. E nem se... Pô, a Prússia nem sequer fica na Alemanha. Ela fica na Polônia. Ah, é. Eu tenho o parente de lá. Na época a gente considera que é polonês. Só que na época era a Prússia. Meus descendentes que vieram de lá. Sim, sim. É, o que eu falei também. O que eu falei lá dos pomeranos também era isso. Os pomeranos daquela língua que eu te falei. Era a Prússia, que agora era a Alemanha, mas antes era a Polônia. Sim, sim. Ou seja, o amarelo que a gente usa não é nosso. O amarelo é da Alemanha. E o verde é da casa de Bragança, de Portugal. Hum, não é aquela história que ensina na escola que é... Ah, o amarelo é ouro. O verde é a floresta. O amarelo é o céu. Puta merda lascada. Jogaram isso para o brasileiro só para não aceitar a identidade que a gente tem, as nossas raízes, que é de Portugal, colocar os portugueses como vilões. E a Alemanha, né, para não falar sobre isso. Literalmente, o positivismo foi o positivismo que fez isso. O que foi o outro. O que foi o outro. O outro. O outro.